Abra sua Bíblia, no Salmo 79. Salmo 79, louvor em lágrimas. Salmo de Azaf. Uma palavra sobre versão da Bíblia, eu não sei qual versão você usa, temos bastante visitante conosco, muita gente se chegando à igreja, eu tenho usado a nova versão transformadora, a NVT, da editora Mundo Cristão, você pode encontrá-la disponível para celular, você pode comprá-la fisicamente, lá na Antioquia, o Mendes na livraria terá essa Bíblia, é uma versão que eu gosto muito dela, ela se parece bastante com o que há de melhor hoje no idioma inglês, por exemplo, que é a ESV, ESV Standard, English Standard Version. Então ela se parece muito com a ESV, e é um português bastante atual, então eu recomendo que você tenha e leia na NVT. Outra excelente versão, que tenho flertado com ela de novo, considerando inclusive ano que vem usá-la, mas vamos ver, se você deseja duas, é sempre bom ter duas boas versões da Bíblia, pelo menos. É a Nova Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, ela é aquela Almeida revista e atualizada, eles pegaram ela e colocaram a nova ortografia, melhoraram alguns termos antigos que a gente não entende, algumas formas de se utilizar os pronomes, então vale a pena você ler, e se você tem uma Bíblia, é importante você ler na introdução, como é que se fez a tradução da Bíblia, para você entender como você deve e pode ler, então vale a pena, por exemplo, ler a explicação da NAA, Nova Almeida atualizada, como eles fizeram a tradução, é lindo de se ler, essas coisas estão lá para a gente ler, para a gente entender e ter gosto, pela versão bíblica que a gente tem na mão, e a NVT também, você pode ler a nova versão transformadora, sobre como ela foi feita, está bom? Louvor em Lágrimas, Salmo 79, Salmo de Azaf, Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas, deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu, a carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens, o sangue correu como água ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém para sepultar os mortos, nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam, até quando o Senhor ficará azirado conosco, será para sempre, até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas, não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero, ajuda-nos ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome, porque permitir que as nações digam onde está o seu Deus, mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos, ouve os gemidos dos prisioneiros, por teu grande poder, salva os condenados à morte, ó Senhor, retribui sete vezes mais a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti, então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza, por todas as gerações, esta é a palavra santa do Senhor. É uma coisa impressionante, que mesmo a destruição da cidade de Davi, Sião, a devastação do templo de Jerusalém, serviria, e ainda serve como tema, para o louvor público do povo de Deus, é absolutamente surpreendente, o fato de Azaf pegar o que até então, teria sido a maior tragédia, que havia caído sobre aquele povo, e transformado tudo isso, em cântico, em louvor, em poesia, há uma lição nisso, para nós, ao nos debruçarmos, para estudar este salmo de lamento, a lição é, como louvar em meio às lágrimas, de que maneira, nosso lamento, se transforma em louvor, é o que nós vamos, passar a responder, em instantes. Este salmo é impressionante, porque a maioria das pessoas, pensa que louvar a Deus, é apenas com cânticos, de júbilo, muitos imaginam, que o louvor do Senhor, não comporta, lamentos, tristeza, choro, muita gente acredita, que para viver a vida cristã, de forma plena, há de não se ter problemas, ou seja, a minha vida, será plena em Cristo, no dia em que eu não tiver, mais problemas aqui, quanta gente carrega, a culpa no coração, porque, está vivendo no meio, de tragédias, de dores, com dúvidas, sentimentos de culpa, e pensam que, assim sendo, elas não estão, de fato, ou verdadeiramente, louvando o Senhor, e o diabo então, o nosso acusador, o nosso delator, ele se achega, aos nossos ouvidos, e sussurra, o que ele puder, para ainda mais, tentar nos destruir, nos picar em pedacinhos, e nos, e nos deixar distante, do Senhor, esse salmo, é um salmo, que narra uma tragédia, e como Asaf, transformou essa tragédia, esse lamento, em lágrimas, de louvor, o salmo, se divide em quatro estrofes, do verso, um ao quatro, o salmista diz, venha, e traga o seu lamento, não se esconde, de Deus, o que se está sentindo, geralmente, nós escondemos, das pessoas, o que nós estamos sentindo, e por isso, nós temos, grande dificuldade, em nos relacionar, nós usamos, máscaras, para nos relacionar, e aí, quando estamos bem, nós nos relacionamos bem, quando estamos mal, preferimos, não nos relacionar, com Deus, não é bem assim, você vai a Deus, como você está, e você, leva a Ele, se for o caso, o seu lamento, é disso que trata, a primeira estrofe, do um ao quatro, do cinco ao oito, confesse, tudo que você sabe, ser pecado, confesse, porque, como eu disse, hoje pela manhã, na primeira parte, desta mensagem, é impossível, você viver, um relacionamento, pleno, com alguém, sabendo que, há coisas no ar, e que ainda, não foram conversadas, tratadas, e é disso, que trata a estrofe, do verso cinco, ao oito, do nove, ao doze, clame a Deus, por socorro, e o verso treze, termina o salmo, dizendo que, nós devemos cantar, e proclamar, o louvor do Senhor, então, vamos lá, vamos mergulhar, em cada uma, dessas estrofes, primeiro, venha, e traga o seu lamento, lembre-se, de que, a congregação de Israel, está reunida, para o culto, o momento, é de louvor, e adoração, entoam-se, os instrumentos, sob o comando, da batuta, e o regente, dá sinal, para a entrada, das vozes, o que se ouvirá, desse grande coral, será surpreendente, então, imagine você, sentado na congregação, o coral apostos, os instrumentos, sob a regência de Orlando, tocando, ele dá sinal, e as vozes, começam a entoar, porque era assim, que se deveria, ler esse salmo, cantá-lo na congregação, até hoje, se canta, na celebração anual, dos judeus, até hoje, toda sexta-feira, se canta, esse salmo, diante do muro, das lamentações, para você ter uma ideia, então, você está na congregação, e o coral, começa a cantar, e no meio, de tudo isso, o regente, se vira para a congregação, e faz o sinal, para você se levantar, e acompanhar o coral, no cântico, e a letra, diz assim, ó Deus, as nações, invadiram a terra, que te pertence, profanaram, teu santo templo, e transformaram, Jerusalém, num monte de ruínas, deixaram os corpos, de teus servos, para servirem de alimento, as aves do céu, a carne de teus fiéis, se tornou comida, para os animais selvagens, o sangue, correu como água, ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém, para sepultar os mortos, nossos vizinhos, zombam de nós, somos objeto de riso, e desprezo, para os que, nos rodeiam, imagine-se, na congregação, ouvindo esse cântico, o que eles estão dizendo, estão historiando, o que lhes aconteceu, estão levando a Deus, o que eles sentem, o que eles viram, o inimigo invadiu o país, os babilônios destruíram, a capital, Jerusalém, eles profanaram, o santo templo, e perpetraram, um banho de sangue, na cidade, a visão é, como se diria, é uma visão, dantesca, cadáveres, não sepultados, estão espalhados, pela cidade, estão sendo comidos, por abutres, e chacais, encharcados, do sangue, que escorre, como água, ao redor de Jerusalém, não há ninguém, para honrar, os mortos, com algum, sepultamento, digno, que é devido, ao semelhante, e os vizinhos, zombam, meu povo, a cena, a cena, é horrorosa, isso, começa a explicar, porque, que lá no final do salmo, como chegaremos lá, e veremos, o salmista, pede coisas, tão duras, com relação, ao inimigo, os vizinhos, zombam, a cena, é horrorosa, meu povo, eu fiquei pensando, quando um fiel, sofre, os incrédulos, zombam dele, será sempre assim, fizeram isto, inclusive, com o nosso Senhor Jesus, e o que o Senhor fez, três vezes, o Filho de Deus, em estado, de lamento, entoou ao Pai, a sua petição, meu Pai, se for possível, afasta de mim, este cálice, sem que eu o beba, contudo, faça-se a tua vontade, Mateus 26, 39, 42, e 44, a gente aprende, com o Salvador, que na hora da crise, ou da dor, não só podemos, como devemos, lamentar com Deus, pelo que nos aconteceu, não é falta de fé, levar a Deus o lamento, é ter o coração aberto, isto é que é orar, levar a Deus, os nossos gemidos, levar a Deus, as nossas dores, levar a Deus, o nosso lamento, o verdadeiro louvor, tem em seu começo, no coração rasgado, esse é o verdadeiro louvor, é aquele que, rasgado, vai a Deus, e leva a Deus, os lamentos, sem palavras, rebuscadas, afinal, você não precisa, de máscaras, para se chegar a Deus, Ele detesta, máscaras, nós nos achegamos, a Deus, pelo sangue de Cristo, não pelos nossos méritos, é por isso que oramos, e sempre terminamos, a oração, dizendo, em nome de Jesus, amém, você sabe o que isso significa? Significa que, sua oração, não se fundamentou, em qualquer virtude sua, muito pelo contrário, significa que, você reconhece, que todas as bênçãos, possíveis, fruto de sua oração, foram compradas, pelo sangue, do próprio Cristo, por isso você e eu, oramos, em nome de Jesus, em nome dele, é pelo mérito dele, pela obra dele, foi pelo que ele comprou, com seu sangue, portanto, a primeira grande lição, naqueles dias, em que a gente acorda, sem vontade de viver, de seguir, de prosseguir, antes de, de abrir meu celular, e ver se tem alguma nova notificação, alguma nova mensagem, antes de qualquer coisa, abrir os olhos, sem força, de, de puxar o próximo fôlego, e aí você leva a Deus, o seu lamento, e diz, Deus de novo, não, a máquina cheia de roupa, para lavar, comida para fazer, menino para cuidar, patrão para encarar, cotas para bater, contas a pagar, mas essa enfermidade, mas essa dificuldade, quando você se encontra, num momento assim, a primeira coisa, é Deus, e você descreve, o seu lamento, você vai, tal qual, estás, Billy Graham, ficou famoso, por suas cruzadas, evangelísticas, e praticamente, ao final, de, de, toda a mensagem, que ele pregou, nas suas centenas, centenas de cruzadas, evangelísticas, pelo mundo, ele terminava, com um apelo, convidando o pecador, a Cristo, e o hino, que ele cantava, ou pedia que se cantasse, era, Just As I Am, em português, no cantor cristão, é o hino 266, no HCC, inário para o culto cristão, é o hino 300, que nós cantamos, hoje de manhã, e o título, é tal qual estou, eu fiz, uma tradução, livre, com alguma adaptação, sem perder, a essência, deste hino, porque infelizmente, toda tradução, faz-nos, de alguma forma, perder, e não daria, para traduzir, esse hino, mantendo-o, de forma, rimada, mas, eu leio para você, o que eu traduzi, a íntegra do hino, que Billy Graham, sempre cantou, para você entender, o que você, de fato, precisa, para você, se achegar a Deus, você não precisa, estar de bom humor, você não precisa, primeiro, se ver, vivendo melhor, para depois, se achegar a Deus, não, você se achega a Deus, dizendo, tal qual estou, ouça a letra, tal qual estou, sem qualquer, alegação, apenas, que teu sangue, foi derramado, para o meu perdão, e que tu me chamas, a ti, com todo o meu coração, ó cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tal qual estou, embora perdido, com muitos conflitos, o coração dividido, tomado de medo, totalmente partido, ó cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tal qual estou, pobre, cego, e miserável, mas querendo ver, e desfrutar, de vida mais agradável, sim, vista, tesouro, cura da alma, tudo de que preciso, no Cristo todo adorável, ó cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tal qual estou, tu irás me receber, boas vindas, perdão, pureza, e alívio, as de me conceder, tudo pela graça, de em ti crer, e do pecado me arrepender, ó cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tudo pela graça, de em ti crer, e do pecado me arrepender, ó cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, que pena que não dá para pôr isso em música, não com essa rima, sim meu povo, louvor em lágrimas, é possível, e tudo começa, quando nós vamos a Deus, levando a Ele, o nosso lamento, portanto, hoje a noite, eu te digo, vá a Deus, venha a Deus, com o seu lamento, entretanto, considere o que de fato, está em questão, no lamento do cristão, isso é importante, lembra que eu disse, hoje pela manhã, que os salmos, eles são como moldes, para as nossas afeições, eles moldam, a forma como devemos nos sentir, qual é o cerne, do lamento do cristão, o lamento do cristão, é um lamento do coração, sim, mas em última análise, é um lamento de fé, vem de um coração, cheio de fé, porque se não cresce, que Deus o ouvisse, pelo menos, sequer diria, qualquer coisa a Deus, tanto que na hora do pavor, até o ateu diz, meu Deus, fomos criados, com este instinto, de que Deus, é, e sempre existiu, e que não é como os ídolos, pois nos ouve, o lamento do cristão, é um lamento do coração, mas em última instância, em última análise, é um lamento de fé, na hora da perplexidade, não é um lamento, de dúvida, não é o lamento, de um amargurado, como nós podemos, saber disso? Olhe para o salmo comigo, note, note que o salmista, o salmista, nos versos de 1 a 5, ele não está, simplesmente, horrorizado, por um acontecimento, terrível, e foi terrível, horroroso, a cena, é dantesca, ele não está, simplesmente, horrorizado, por um, acontecimento, terrível, ele está, horrorizado, por um, acontecimento, terrível, que parece, questionar, o poder de Deus, a soberania, de Deus, parece, questionar, o governo, de Deus, na vida dele, e do povo, e que sugere, portanto, atrapalhar, a causa, do reino de Deus, ouça, mais uma vez, como ele diz, e dessa vez, eu quero que você preste atenção, nos pronomes, possessivos, demonstrativos, etc, pronomes, lembra o que é pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, demonstrativos, quais são? Este aqui, possessivos, quais são os pronomes possessivos? Entendeu? Ainda bem que vocês estão me lembrando, porque eu não lembro muito, mas lê-se a Bíblia assim, prestando atenção em palavras, Deus se revela em palavras, e os pronomes, que o salmista usa, revelam que a perplexidade dele, não é tanto pelo acontecimento terrível, mas pelo acontecimento terrível, que coloca em xeque, Deus, bondade, soberania, poder, governo, e isso, deixa ele estupefato, ele não quer isso, ele não pode acontecer isso com seu Deus, ouça, leia comigo, verso 1, ó Deus, as nações invadiram a terra que, te pertence, não é minha terra, não é a terra dele, é a terra de Deus, te pertence, profanaram, teus santo templo, deixaram, transformaram o templo e Jerusalém, num monte de ruínas, mas a terra, é tua herança, te pertence, o templo é teu templo santo, verso 2, deixaram os corpos, de teus servos, para servirem de alimento, as aves do céu, a carne de teus fiéis, percebe? Tudo é de Deus, e o verso 10, por que permitir que as nações, digam onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança, contra as nações, pois elas derramaram o sangue, de teus servos, a imagem que se tem, veja você, não é apenas a imagem da tragédia, que desabou sobre Jerusalém, embora tenha sido um massacre, da maior crueldade, o que realmente derrubou o salmista, preste atenção, o que de fato derrubou o salmista, e o povo, em nome de quem Azaf cantava, foi o dano, que tudo parecia ter causado, a reputação de Deus mesmo, perante as nações, o lamento era de fé, o lamento perguntava a Deus, o que estava acontecendo, e o versículo 3, por exemplo, traz um toque de ironia, como assim? Antes da invasão, no passado, o sangue de animais, dos sacrifícios, era derramado pelos sacerdotes, com o fim de limpar o pecado do povo, e santificar aquele lugar, agora não é mais o sangue dos animais, leia o verso 3, era o sangue do povo, que estava sendo derramado, por guerreiros estrangeiros, e o sangue desse povo, estava profanando o local santo, o santíssimo lugar, e tudo isso aumentava, ainda mais a vergonha, dos judeus, diante dos vizinhos, escarnecedores, versículo 4, e é daí, que vem a indignação, e o salmista diz, no verso 5, até quando Senhor, até quando? O que realmente se busca, com o lamento, o que o lamento do crente, realmente busca, está estampado, no verso 9, veja o que diz, Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, ajuda-nos, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome, escutou o cristão? Em outras palavras, embora o povo tivesse sofrido, uma calamidade, o povo não havia perdido, a condição de povo de Deus, nossas tragédias, não nos fazem, perder a condição, de homem ou mulher de Deus, amado por Deus, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, e portanto o salmista, podia continuar apelando a Deus, que foi o que Asaf fez, e a pergunta que deve surgir, neste ponto é, você tem esse tipo de confiança? Você apela a Deus, você leva a Deus, os seus lamentos, com o fim de ver o nome de Deus, glorificado, na sua vida, através do seu sofrimento, meu povo, não há nada que melhor, possa ajudá-lo, a atravessar os momentos difíceis, do que o lamento, levado a Deus, banhado em lágrimas, a palavra de Deus, meu povo, é realmente maravilhosa, porque ela sempre terá, uma mensagem de Deus, para o povo, uma maneira, para o povo de Deus, a Deus se expressar, ou a Deus recorrer, independentemente, do momento, ou do lugar, nunca, há uma situação, que a igreja, ou o crente, enfrente, para a qual, não haverá, uma palavra de Deus, em tempo de necessidade, nunca, portanto, louve a Deus, tal como estás, tal qual estás, pelo sangue de Cristo, venha, e traga o seu lamento, dizendo, Deus, eu quero glorificá-lo, eu não quero desonrá-lo, em meio a tudo isso, e as pessoas, não podem, olhar para mim, e dizer, onde está o Deus, que ele professa, que ela professa, Deus, é o seu nome em jogo, porque se há algo, que testifica, contra a fé cristã, é uma pessoa, que vive amarga, que não consegue, viver a aparente, incongruência, do que Paulo diz, entristecido, mas sempre alegre, não é que o crente, sai sorrindo, de forma plástica, e artificial, ele sofre, ele se entristece, mas ele tem, alegrias superiores, esperanças superiores, e é um péssimo, testemunho, quando o mundo, olha ao redor, e encontra, crentes, ou pelo menos, pessoas que se dizem, crentes, mas que não conseguem, transformar o lamento, em louvor, isso denigra, o evangelho, por outro lado, os melhores tipos, de louvores, surgem, de almas, sofridas, como as do salmista, há esperança, para nós, olhe para o salmo, e aprenda, como louvar a Deus, tal qual estás, pelo sangue de Cristo, venha e traga, o seu lamento, mas há uma segunda lição, uma segunda estrofe, confesse tudo, que você sabe, ser pecado, porque veja, numa situação, como a de Israel, ou de Judá, seria muito fácil, você lamentar, em alta piedade, pobre de mim, coitado de mim, não é mesmo? Quanto mais a gente sofre, mais a gente olha, fala, fulano é pior do que eu, porquê que ele está assim? Ele errou mais do que eu, ou ela errou mais do que eu, porquê que ele está bem, e eu estou mal? Sabe? É sempre assim, no coração da gente, por isso que segue-se, ao lamento, a confissão do pecado, como é que se confessa pecado? Tudo aquilo que eu sei, que é pecado em minha vida, eu digo, Deus, não pode ser assim, perdão, me ajude, olha os versos 5 a 8, até quando o Senhor, ficarás irado conosco? Interessante essa pergunta, porque o salmista, está dizendo, que o que os babilônios, fizeram em última instância, veio da mão do próprio Deus, é impressionante isso, o salmista não coloca aqui, a ira dos babilônios, e a ira era real, a julgar pelo que eles fizeram, o problema não é a Covid, o problema não é quem criou o vírus, ou se criou o vírus, o problema é que há um Deus Santo, e que tantas vezes, Ele age, despejando taças de sua ira, como diz Apocalipse, até quando o Senhor, ficarás irado conosco? Será para sempre? Até quando o teu zelo, teu zelo, arderá como fogo? Derrama tua fúria, deixe de derramá-la sobre nós, que professamos o teu nome, e comece a derramar sobre as nações, que não te reconhecem, sobre os reinos, que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo Israel, e transformaram suas casas em ruínas, não nos culpes, pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha de pressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Gente, você percebeu, que não era de pouco, que Israel pecava contra o Senhor? Vinha desde muito tempo, tanto que, como dissemos pela manhã, Jeremias profetizou, o que aconteceria com eles, o que de fato aconteceu, caso eles não mudassem. Vinha de muito tempo, tanto que o verso 8 do Salmo diz, não nos culpes, pelos pecados dos nossos antepassados. Importante, não existe maldição hereditária, de fato não há, Deus não pune, por erros alheios, pelos nossos, sim, Ezequiel 18, 20, aquele que pecar, é que morrerá, o filho não será castigado, pelos pecados do pai, e o pai não será castigado, pelos pecados do filho, os justos serão recompensados, por sua justiça, e os perversos serão castigados, por sua perversidade. Então o que que a Zaf está dizendo? a Zaf estava reconhecendo, que os pecados eram antigos, entre eles. E que depois de tudo o que aconteceu, eles estavam todos arrependidos. Sabe, sabe quando você se depara com a situação, uma tragédia, uma crise, uma enfermidade, aí de repente você fica se questionando, será que eu estou passando por isso, por causa daquilo? Já se viu assim? É mais comum do que você imagina, e você não é a primeira, e nem será a última pessoa a pensar assim. É como se a Zaf estivesse dizendo, meu Deus, nós já nos arrependemos, parece que o Senhor está fazendo isso, pelo que os nossos pais fizeram, e nunca se arrependeram. Era um pecado recorrente, a idolatria em Israel, e pelo qual eles estavam finalmente arrependidos, eles clamaram por perdão, eles pediram socorro, eles pediram a compaixão de Deus, como está aqui no Salmo. Mas só consegue orar como a Zaf, quem aprende pelo menos três verdades, as mais absolutas. Primeira, nenhum mal nos sobrevém, sem que antes, passe pelo crivo de Deus, ou venha da mão dele mesmo. Nenhum mal. Deus é soberano, não são os babilônios, se Deus não quisesse, Deus não teria, permitido os babilônios, fazerem isso. Aliás, se você ler o profeta Abacuque, você vai ver Abacuque estupefato, dizendo, Deus, como é que uma nação, tão pecadora como os babilônios, vão fazer isso conosco? E você lembra o que Deus responde, para Abacuque? Vai ler o livro. Deus fala, não, sabe como é que é, né? O livro é arbítrio, cada um escolhe, se eles fizeram errado, aí a Babilônia veio, eu tive que deixar. Deus fala assim, não, eu mandei mesmo. Eu mandei mesmo, para corrigir vocês, mas tem mais, os babilônios estão se achando os tais, a hora deles vai chegar também, e chegou. Esse é o Deus soberano. veja que o salmista não atribui a ira última aos agressores, a ira última não é dos babilônios, a ira última não é do diabo, coitado do diabo, às vezes eu tenho dó dele, põe mais culpa no coitado do que ele já tem, e ele já está eternamente condenado, pelo que ele já é, e fez, e faz, e fará. Então, afrouxa um pouquinho para ele. Olha a pergunta do salmista, até quando, verso 5, até quando ficarás irado conosco? Eles enxergaram aquela tragédia, como taça da ira de Deus, e era, e era. Pergunta, já que somos pragmáticos, pastor, qual é a vantagem, em se exaltar a soberania de Deus, dizendo que é Ele quem dosa ou decreta, os nossos sofrimentos? Que vantagem tem nisso? ocorre gente, que a ira de Deus, neste tempo em que a gente vive, ela é sempre despejada, na mesma proporção, de sua graça, e de sua misericórdia. Enquanto a ira dos homens, é tremenda, e sempre, implacável. Se você perguntasse a Davi, o maior dos compositores dos salmos, Davi, você prefere cair na mão dos homens, ou na mão de Deus? O que que Davi diria? Ah, deixa eu ler para você, não tenho para onde correr, nesta situação, Davi, palavras de Davi, não são minhas, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair, nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia, nas mãos de homens, então vem cá, quem você quer controlando a sua vida? O livre-arbítrio dos homens? Ou o seu mesmo? Ou um Deus soberano, amoroso, sábio, que sabe dosar todas as coisas, para o bem daqueles, que são chamados, segundo o propósito dele, me dê a soberania de Deus, porque ela vem com o amor dele, mas me tire a soberania de Deus, e eu caio na mão de homens implacáveis, um mundo injusto, onde a conta jamais vai fechar. A primeira coisa, que nós fazemos, quando chegamos a Deus, e fala, Deus é verdade, eu sou um pecador, eu não posso me esquecer disso, às vezes gente, as tragédias que caem sobre nós, não serão resultados diretos, de algum pecado específico, eu sei disso. Mas nós nunca deixamos de ser pecadores, e só estamos, desculpe a expressão vulgar, nós só estamos nessa bagaça, por causa do nosso pecado, amém? Misericórdia, essa é a verdade. E quando Deus derrama a ira, como derramou sobre aquela nação, Ele estava dizendo, de geração em geração, vocês cometem o mesmo pecado, eu mando profetas, eu mando pastores, eu falo com vocês, vocês continuam idólatras. deixe-me cuidar de vocês, porque eu os amo, eu não quero perdê-los para o pecado, então, na hora do lamento, vá a Deus, e comece a dizer, Deus, é a ira do Senhor, e eu sei que ela vem dosada com misericórdia, sonda-me, o que que há de mal em mim? Mas isso não é para você se massacrar, isso é para você jogar na cruz e dizer, o Senhor pagou por isso, é para você ficar livre, leve, solto, porque como lemos no início, se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, pode ser que a causa primeira da minha doença, dos meus problemas, não seja um pecado específico, mas eu não deixei de ser pecador, o que que isso tudo quer me dizer Senhor? Segundo, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e são chamados por Ele, veja o salmista, em face do sofrimento todo, pelo qual ele estava passando, e que vinha sim, das mãos de gente ímpia, os babilônios eram culpados por tudo aquilo, da mesma forma os judeus que pecaram, e os versos 6 e 7 deixam isso claro, mas o salmista reconheceu algo importantíssimo, havia muito, eles estavam em pecado, de alguma forma em pecado, olha o que ele diz no verso 8, não nos culpe pelos pecados dos nossos antepassados, eles chegaram à conclusão, de que aquilo era coisa velha em Israel, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero, diz o verso 8, em outras palavras, nossos pais, não entenderam que o Senhor os chamaram ao arrependimento, nós agora em função dessa tragédia, finalmente entendemos que pecamos contra a sua glória, misericórdia, venha depressa nos socorrer, há quanto tempo você não faz uma oração dessa? Há quanto tempo você não ouve crente fazer uma oração assim? Sabe porquê? Porque nós somos uma geração de mimimi, de alta imagem ferida, quando o que de fato foi ferido, foi a santa e bela glória de Deus, o nosso maior pecado não é contra nós mesmos, não é contra o próximo, o nosso maior pecado é contra Deus, e contra o próximo, então o que o salmista está dizendo, é que aquele sofrimento, espremeu a devida confissão, que por anos Israel, se recusou a fazer, e aí você olha para a vida de uma pessoa, que de repente está atravessando um vale de lágrimas, e você observa de duas uma, ou ela sai mais amarga, e eu tenho vivido bastante para ver isso acontecer, mas ela se enclausura, mas ela se fecha, mais ela se amarga, mais ela se ufana, mais ela se orgulha, ou você vê aquela pessoa, saindo do vale de lágrimas, mais dócil, mais aberta, mais limpa, mais amiga, mais santa, é o que o salmista está dizendo, eu me lembro quando eu tive um furunco, bem na coxa assim, para o lado de dentro, e naquela época curava, não sei se ainda é assim, mas curava furunco com, como é que chamava aquilo, aquela pomada, hum, tira a massa que fala, botava aquela massa, carnegão, não lembro o que que era, o carnegão era o, o carnegão é o que sai, isso, exatamente Andréia, você sabe muito bem, aí você botava a pomada, e tinha que espremer o carnegão, para sair aquele negócio, porque se não saísse, ficava ali, moço do céu, minha mãezinha era muito delicada, até hoje eu tenho a tesourinha, que ela usou para cortar a minha unha, desde que eu fui recém-nascido, quantas vezes ela arrancou o toco das minhas unhas, e eu tenho lá, meio que numa moldura para dizer, disso eu não sofro mais, e eu sentado com a coxa aberta, e minha mãe com seus dedos delicados, quieta menino, e pegando e espremendo, eu não sei se isso aconteceu, mas deveria ter acontecido, até para o meu regozijo, o carnegão saiu e... Mas Deus faz assim, Ele espreme o carnegão, e você acha que Ele pede licença? Com licença, eu quero espremer seu carnegão, não, Deus não faz assim, não moço, quieta Leandro, você vai morrer com isso, essa é a didática divina, e que bom que Ele é assim, e os dedos dEle nos espreme na medida certa, porque é melhor cair na mão dEle, que na mão dos homens implacáveis. Em terceiro lugar, suplicar pela graça de Deus, só a exalta, ainda mais, na nossa própria vida. Interessante, que a mensagem do Salmo 79, está em franco paralelo, com a do Salmo 78, no Salmo 78, nós vimos que Deus rejeitou Ifraim, e escolheu Judá, os reinos, rejeitou o Reino do Norte, Salmo 78, de 67 a 72, rejeitou as descendências de José, os reinos do Norte, o Reino do Norte, e escolheu Judá, só que o Salmo 79, Judá, os eleitos de Deus, estão passando pelo que estão passando. E ao clamarem pela graça, como eles estavam fazendo, pela boca e pela pena de Azaf, eles exaltavam ainda mais, a graça de Deus. E sabe o que é lindo na Bíblia? Por isso que é importante, você ler a Bíblia de carreirinha, sabe o que virá no Salmo 80? Olha que lindo, o Salmo 80, hoje eu já estava lendo, estudando, pensando para outra mensagem, minha cabeça funciona assim, e o Salmo 80, é a destruição do Reino do Norte, não é o de Judá, Judá estava destruído, o do Norte foi destruído até antes, mas vem depois, e vem depois, porque mostra Azaf, Azaf, que é do Reino do Sul, orando, pelos irmãos do Reino do Norte, é como se um batista, visse a desgraça de uma igreja, de um dos irmãos pentecostais, em vez de usar isso, para crescer, orasse, dizendo misericórdia, do que está acontecendo com eles, meu Deus, isso exalta a graça, a Bíblia é linda, leia com esses olhos, mas isso é outro sermão, John Selhammer, foi meu professor de Antigo Testamento, um dos maiores hebraístas, ele tem um lindo comentário, no livro do Gênesis, e para escrever o comentário, no livro do Gênesis, ele decorou, cada palavra hebraica, do livro, do Gênesis, você entrava no gabinete dele, lá no seminário, e por cima das estantes, assim, pregados na parede, em letras grandes, o livro de Gênesis, em hebraico, e às vezes você passava, pela porta de vidro, ele andando assim, aí ele lia, fechava os olhos, continuava recitando, aí voltava, um dia eu perguntei, para o John Selhammer, o filho dele, era síndrome de Down, trabalhou comigo, na biblioteca do seminário, David, amigo pessoal, veja você, do John MacArthur, porque o Selhammer, foi ovelha do John MacArthur, e quando o David, nasceu com síndrome de Down, o John MacArthur, sempre admirou o Selhammer, e é como se fosse, o padrinho do David, o David se orgulhava, olha, o John MacArthur, mandou o livro novo, para mim, autografado, e eu fui colega, do filho dele, como é que Deus, cuida da gente, andando dessas oportunidades, lindas, aí um dia, de manhã cedinho, o Selhammer, com o boné na cabeça, como ele andava, grandão, andando, fazendo suas caminhadas, frio, e eu saí, porque eu tinha que abrir a biblioteca, naquele dia, fui do lado dele, Raich, é do hebraico, o cara, o homem, Raich, ele me disse, e eu respondi, Raich, eu falei, doutor, posso te fazer uma pergunta? Se não se importar, de eu continuar andando? O senhor é tão dedicado, aos estudos, em que momento, o senhor tem seu tempo devocional? Ele parou, falei pronto, me olhou, de baixo para cima, porque o pequenininho, em 68, ele devia ter quase dois, aí ele me olhou e falou assim, tudo é devocional, na minha vida, eu tenho que escrever, o comentário, do próximo capítulo, de Gênesis, e enquanto eu caminho, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava recitando o trecho, essa é a minha devoção, nessa manhã, e eu entendi, que eu estava atrapalhando, bom dia, entrei para a biblioteca, porquê que eu entrei nesse assunto? Já sei, porque eu estou citando o comentário dele, um comentário que ele escreveu, da Bíblia toda, um comentário curto, sobre o Salmo 79, ele escreveu assim, o objetivo do compositor, do livro de Salmos, era mostrar, que nenhum dos reinos históricos, do norte, Efraim, e do sul, Judá, se mostrou fiel a Deus, e portanto, ambos estavam sujeitos, ao julgamento de Deus, o Salmo 79, começa com uma representação, gráfica da destruição, de Jerusalém e do templo, versos de 1 a 4, isso é seguido, pelo clamor, de um sobrevivente, até quando o Senhor, ficará azirado conosco, verso 5, o salmista, reconhece a justiça de Deus, ao trazer destruição, sobre seu próprio povo, pecador, versos de 7 a 8, mas o salmista, ora pela misericórdia de Deus, sobre a sua geração, os filhos e filhas, daqueles que falharam, em obedecer a Deus, versos de 9 a 11, a base do apelo de Azaf, ouça, a base do apelo de Azaf, não é a justiça própria, e eu acrescentaria, não é o estar sentindo-se bem, para poder se achegar a Deus, a base do apelo de Azaf, não é a justiça própria, mas sim, a vindicação, do santo nome de Deus, verso 12, e a eleição, que Deus mesmo, fez de Israel, como seu próprio povo, verso 13, meu povo, a doutrina da eleição, é para você se lembrar, que você é dele, independentemente, do que aconteça com você, de maneira nenhuma, ele nos lançará fora, ninguém nos arrancará, da sua mão, nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem as alegrias, dessa vida, portanto crente, louve a Deus, tal qual estás, venha a Ele, pelo sangue de Cristo, traga o seu lamento, e confesse, tudo que você sabe, ser pecado na sua vida, confesse, tire primeiro a trave, do seu olho, terceiro, clame a Deus, por socorro, ele lamentou com fé, ele confessou com arrependimento, e ele então, passou a clamar, por socorro, leia comigo, os versos 9 a 12, e veja, que só há um desejo, no coração de Azaf, a glória, e a honra, do nome de Deus, ajuda-nos, ó Deus, verso 9, de nossa salvação, ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome, porquê permitir que as nações digam, onde está o seu Deus? Veja que o que está em jogo, para Azaf, não é a justiça própria dele, é a glória de Deus, é a honra de Deus, por isso ele pode dizer, o que ele vai dizer a seguir, percebeu? não é que ele está ensinando o crente, a orar falando, vai lá e despedaça quem me persegue, não é isso que ele está dizendo, porque o que está em jogo, não é a honra de Azaf, não é a honra de Israel, é a honra de Deus, sendo assim, homem nenhum tem direito, de manchar a honra, ou a glória de Deus, por isso ele ora, como ele ora a seguir, mostra-nos tua vingança, contra as nações, pois elas derramaram o sangue, dos teus servos, são alguma coisa, são alguém, porque eram servos de Deus, ouve os gemidos dos prisioneiros, que foram deportados para a Babilônia, por teu grande poder, salva os condenados a morte, ó Senhor, retribui sete vezes mais, a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram, contra ti, não contra ele, percebe como é que fica fácil, ler os salmos, quando você coloca Deus no centro, e não o seu ego, porque se eu orasse assim, Senhor, retribui sete vezes, aqueles que estão insultando a minha honra, que pretensão, aliás, Jesus nos ensinou a pedir perdão, e a perdoar, setenta vezes sete, será que Jesus tinha esse salmo em mente? É óbvio, os que nos perseguem, nós perdoamos setenta vezes sete, mas não é errado pedir justiça, que é o que o salmista está fazendo, Paulo por exemplo, ele reconheceu, que justiça, da parte de Deus, sucederia a Alexandre o Latueiro, o qual lhe havia causado muitos males, segundo Timóteo 4,14, o mesmo Paulo, que disse, minha vingança, vingança pertence ao Senhor, Romanos 12, lá no final, é o Paulo que sabia, que Alexandre o Latueiro, lidaria com ninguém menos, do que o juiz do universo, até quando o Senhor, Salmo 79,5, é a pergunta dos fiéis, no Antigo Testamento, porque Abacuque também fez essa pergunta, Abacuque 1,2, mas é a pergunta também, dos crentes do Novo Testamento, Apocalipse 6, verso 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando o assoberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas, o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? De novo, Ele não está pedindo vingança, Ele está pedindo justiça, e a questão que nos cabe, levando em conta o que Jesus ensinou, sobre, tirar primeiro a trave do nosso olho, a questão é, eu estou em condição de pedir justiça? duas coisas, deverão sempre estar diante dos meus olhos, primeiro, eu tenho que tirar a trave do meu olho, antes de querer tirar, o cisco dos olhos dos irmãos, ou de quem me ofendeu, e segundo, eu tenho que pedir para a glória, e para a honra do nome de Deus, e não a minha honra, é o que o salmista fez, então crente, louve a Deus, mesmo na época das lágrimas, traga a Ele o seu lamento, confesse cada pecado que você reconhece, e peça socorro, peça justiça, peça intervenção divina, mas tem uma última lição, cante e proclame o louvor do Senhor, o salmo começa com lamento, e termina com louvor, e o verso 12, que é o penúltimo versículo, ele resume o lamento do salmo todo, antes de nos introduzir o louvor final, no verso 13, leia comigo os versos 12 e 13, ó Senhor, retribui sete vezes mais, a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti, então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, e louvaremos tua grandeza, por todas as gerações, o salmista não queria se exultar, com a ruína dos outros, ele queria exaltar a justiça de Deus, é diferente, não é um juízo, para satisfazer sua sede de vingança, não é isso que está em jogo aqui, é uma sede, de que a moralidade de Deus, fosse demonstrada, como é que um Deus poderoso, e amoroso, que tem um povo, que se chama povo dele, permite que ímpios, façam o que fizeram com seu povo, percebe o que está em jogo? Mesmo na ruína e na dor, o maior desejo, de um fiel cristão, deve ser ver o nome do Senhor honrado, Derek Kidner, outro grande comentarista dos Salmos, ele escreveu sobre esse versículo final, do Salmo 79, olhar para trás, para o versículo 1, é maravilhar-se com a fé, que permitiu a composição de tal Salmo, de tal angústia, terminar, mesmo que apenas em antecipação, com uma palavra dessa de louvor, que coisa linda, lembra da angústia, como esse Salmo começou, e veja ele antecipando o louvor, o segredo da fé, e da confiança de Azaf, está no verso 13, o povo será sempre o povo de Deus, as ovelhas do seu pasto, tudo é dele, a terra era dele, o templo era dele, os servos eram dele, os fiéis eram filhos dele, ou seja, o que quer que tenha acontecido, tudo aconteceu, porque eles pertenciam a Deus, e é isso que me faz lembrar, de Hebreus 12, de 7 a 13, quando Hebreus diz que Deus, quando tem um povo, que Ele chama seu, filhos que Ele ama, sabe o que Ele faz? Ele disciplina esses filhos, porquê? Porque Ele ama, quem ama disciplina, Hebreus 12, de 7 a 13, e é como que, o salmista termina dizendo, somos povo do seu pasto, ovelhas do seu pasto, somos teu povo, como que dizendo, é precisamente porque somos teus, que o Senhor está nos corrigindo, regozije-se, no amor de Deus, que te corrige crente, não se amargure com o outro, os outros pecarão contra mim, pecarão contra você, eu pecarei contra você, não faço de propósito, te garanto, mas as oportunidades estão aí, não para nós nos defendermos, com máscaras, e unhas, e dentes, e palavras, mas para chegar à conclusão do salmista, sabe porquê que tudo isso aconteceu? Somos o teu povo, ovelhas do teu pasto, e para sempre te daremos graças, e louvaremos tua grandeza, porque o Senhor está, tratando de nós, povo de Deus, que demore, e que demore muito, a chegar a cada um de nós, o dia do nosso lamento, mas quando chegar o dia do lamento, o Salmo 79, estará aqui, para nos guiar, e nos ensinar a louvar, mesmo que em lágrimas, então venha e traga o seu lamento, confesse tudo o que você sabe ser pecado, clame a Deus para o socorro, cante e proclame o louvor do Senhor, agora lembre-se, o Salmo 79, poderia ter sido, um dos Salmos de Jesus, lá na cruz, pense comigo, em vez de Jesus dizer, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparastes? Citando um outro Salmo, Jesus poderia muito bem, ter citado o 79, versos 4 e 5, olha o que diria Jesus, se estivesse citando esse Salmo, ímpios zombam de mim, sou objeto de riso, e desprezo, para os que me rodeiam, até quando Senhor, ficarás irado comigo, para sempre serás tua ira, até quando teu zelo, arderá como fogo? Cristo suportou esse sofrimento, lá na cruz, para que, ao chegarmos, na época das lágrimas, e elas chegarão, elas sempre vêm e vão, a gente possa se lembrar, de que nunca estaremos, tão arrasados, a ponto de não, lamentarmos, como os que choram, sem esperança, jamais seremos desses, jamais seremos, daqueles que lamentam, e choram, como quem não tem esperança, porquê? Porque Cristo, suportou, o nosso pecado, e comprou para nós, a esperança da glória, nós sempre, teremos o combustível necessário, para vencer o mundo, como Jesus disse, que venceríamos, assim como Ele venceu, e minha oração, é que o Senhor, abençoe a palavra dEle, e conceda a você, a graça, de sempre louvar, e buscar a glória, e a honra, do nome de Jesus, mesmo quando você, estiver na estação, das lágrimas, mas eu quero terminar, com uma história, talvez você, esteja atravessando, o mesmo vale, de lágrimas, de Santo Agostinho, Santo Agostinho, nas confissões, ele descreveu, alguns detalhes, das horas, de suas lutas, mais profundas, da alma, antes da conversão, e sabe o que ele cita? O Salmo 79, deixa eu ler o trecho, ele diz assim, eu me joguei, não sei como, debaixo de uma figueira, e soltei as rédeas, as lágrimas, rios derramaram, de meus olhos, sacrifício aceitável, para ti, e te disse, muitas coisas, não com estas palavras, mas, com o sentido do salmista, e tu Senhor, até quando, até quando, vai tua ira Senhor? Não guardes memória, das faltas, de nossos antepassados, com efeito, sentia que eram eles, que me retinham, lançava gritos, miserandos, por quanto tempo, por quanto tempo, amanhã e amanhã, porquê não agora, porquê não acabar neste instante, com a minha indignidade, veja a luta de Agostinho, e Ele continua, porque o Senhor o visitou, está vendo, quando você vai a Deus, com o seu lamento, quando você confessa a Deus, o seu pecado, quando você clama a Ele, por socorro, tudo o que o 79, nos ensina, Deus te visita, e ouça o que Ele escreveu a seguir, dizia essas coisas, e chorava, no despedaçamento, amarguíssimo, de meu coração, tem noção disso? Despedaçamento, amarguíssimo, de meu coração, e eis que de uma casa próxima, ouço uma voz, como de meninos, ou meninas, não sei, que diziam, e repetiam sem parar, mas eles, eu ouvi eles cantando, ou parecia que cantavam, pega, lê, pega, lê, imediatamente, mudando de expressão, comecei a cogitar, se alguma vez, em algum tipo de brincadeira, as crianças, costumavam cantar, algo parecido, mas não me ocorreu, tê-lo ouvido, em lugar nenhum, então, reprimido, o impulso das lágrimas, me levantei, julgando, que não podia, interpretar, aquela ordem divina, de outra maneira, se não abrindo, o livro, sagrado, e lendo, o primeiro versículo, que encontrasse, voltei rapidamente, portanto, ao lugar, onde se, sentava Alípio, ali de fato, deixar o livro, dos apóstolos, quando me levantara, peguei o livro, do apóstolo Paulo, e abri, e li em silêncio, o versículo, sobre o qual, primeiro, caiu o meu olhar, e olha o versículo, que Deus deu para ele, Romanos 13, de 13 a 14, não em orgias, e bebedeiras, nem em devassidão, e libertinagem, nem em rixas, e ciúmes, mas vestivos, do Senhor Jesus Cristo, e não procurei, satisfazer, os desejos, da carne, eu não quis, ler mais, nem era preciso, porque, logo que acabei, aquela frase, foi como se, uma luz, de certeza, derramada, no meu coração, dissipasse, todas as trevas, da dúvida, ali, Agostinho, se converteu, tudo começou, num vale de lágrimas, num vale de desespero, não estaria, o Senhor, em seu vale de lágrimas, agora, chamando você, a abandonar, o seu pecado, e se vestir, pela fé, da justiça, de Cristo, foi assim, com Agostinho, foi assim, com tantos, e pode ser assim, com você, hoje à noite, feche seus olhos, eu quero orar com você, pode ser, que seu vale de lágrimas, sua estação, das lágrimas, te trouxe, a este momento, para que você entenda, que não há recursos, nas coisas, que você busca, não há recursos, em si mesmo, não há recursos, na sabedoria humana, não há recursos, na medicina, não há recursos, humanos, capazes, primeiro, de perdoar você, segundo, de saciar você, talvez você tenha, chegado a este ponto, para entender isso, e dizer, Senhor, contra ti, eu andei, pecando, não quero mais, arrependo-me, creio em Cristo, para minha salvação, e minha justiça, seja este, o seu caso, hoje à noite, transforme, seu lamento, em louvor, e louve, mesmo que em lágrimas, ó Deus, em nome de Jesus, opere esse milagre, o milagre do novo nascimento, eu não sei, o que estas palavras, que eu proferi, serão capazes de fazer, mas eu sei, que o Senhor vela, pela tua palavra, e eu sei, que o Senhor é poderoso, para fazer, com que nenhuma delas, volte vazia, e que o Senhor mesmo, frutifique, para a salvação, ó Deus, que esta palavra, sirva também, de esperança, para aqueles, que estão, na estação das lágrimas, que haja louvor, mesmo que em lágrimas, afinal, somos teu povo, ovelhas do teu pasto, louvado seja o Senhor, oramos agradecidos, no nome do Cordeiro de Deus, que tira, o pecado do mundo, que a graça, de Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, o amor, de Deus Pai, a consolação, do Espírito Santo, estejam sobre nós, o teu povo, hoje, e para sempre, meu Pai, em nome de Jesus, Amém.